Hoje eu já não vivo com o mesmo sentido Estou tão perdido, quero te encontrar Fico sempre com vontade de te dizer Que tudo fiz para não te poder Vivo no deserto se hoje tu não estás Mas não desespero Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar Percorri à noite as ruas da cidade E hoje só o vento me falou de saudade Tomaste as rédeas deste coração E não me digas mais que não Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar Sou aquele que por ti tudo faz Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar Hoje eu quero te encontrar Sou aquele que por ti tudo faz Vem e diz-me quem está aqui e estás Hoje eu quero te encontrar 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 Hoje eu quero te encontrar